As pegadinhas de carro único dono. Você conhece? Pois é, meus amigos buscadores. Vamos falar sobre esse assunto? Olha bem, vou revelar pra vocês aqui e vocês vão ficar chocados o que eu tenho que passar pra vocês sobre carro único dono. Agora, não é todos não, tá? Mas como o mercado está podre hoje, totalmente diferente do passado, que era bom comprar um carrinho único dono de verdade. E que era de casa. Os únicos donos hoje estão rodando aonde? Em aplicativo, galera. Edson Viana, eu vou comprar um carro único dono e tem pegadinha, Edson Viana. O que eu quero passar pra vocês é o que eu vivencio hoje no dia a dia. Eu compro o carro que as pessoas me contratam. Eu pericio o carro que as pessoas me contratam pra fazer perícia. Fazer um trabalho de consultoria no mercado. Eu vou olhar aquele carro que a pessoa está comprando. E aí, Edson, eu estou comprando um carro que você quer o único dono e tal? Eu vou ver o carro. E também tem a busca também, que eu vou olhar muitas das vezes. Me chama a atenção aquele carro ali, o único dono. Eu falei, pô, eu vou olhar esse carro. Por que não? De repente é uma oportunidade. Mas, gente, e os carros lá que eu vou ver. Muitos, os caras botam anúncio pra chamar você. Aí eu vou outro vídeo que eu vou falar com vocês. Mas esse agora é só as pegadinhas dos carros que realmente é o único dono e que vocês vão surpreender que eu vou falar agora. Gente, carro de aplicativo. Eu vou começar a história com um colega que ele comprou um Ford Car e comprou zero. Então ele deu uma parte de entrada pequena e financiou o carro em 36 meses pra pagar esse carro. Parcela alta. Só que ele tinha que tirar o dinheiro da gasolina e mais dinheiro pra levar pra casa, né? Então o meio de trabalho dele ali, de sobrevivência, era o carro dele. E aí ele colocou o carro mesmo pra rodar. Então ele rodava de seis da manhã, pegando fluxo de colégio. E ele ia embora pra casa, pegar ali um pouquinho da noite. Que é bom esse horário também. O pessoal voltando pra casa. E às vezes puxar ali até oito da noite. Então o carro rodava, em média, 14 horas por dia. Fora que ele tinha que ir pra casa. Ele mora afastado um pouco aqui de Fortaleza. Interiorzinho aqui próximo. Pessoal, imagina esse carro. Você sair de manhã, ligar o carro. Ele usava o ar-condicionado o dia todo. Ligar esse carro de manhã e só desligar no almoço. Aquele lanchinho que a pessoa faz no carro. Muitas vezes não vai pra restaurante. Almoço é no carro mesmo. Parar ali no posto, dar desligadinho ali. E depois, o dia todo. O carro não foi feito pra isso, gente. Não foi feito. Ele foi feito pra andar. Viajar, mas pô, que tem uma pausa. E aí o aplicativo hoje, se o cara colocar mesmo pra voar as bandas, como se diz. Ele solta um cliente e já pega outro. Larga um cliente e já pega outro. E assim o dia todo, né? Resultado. Carro 210 mil quilômetros. É, mas 210 mil eu não vejo muito quilometragem alta. Peraí. Carros de uso normal. Que você compra com 6, 7 anos. Que tem 100, 200 mil quilômetros rodados. 300 mil quilômetros rodados. Carro com, por exemplo, com 15 anos de uso. Esse carro, ele teve aquela parada. Ele ligou de manhã. Foi pro trabalho. Voltou. Passou o dia ali desligado. Final de semana, às vezes nem usa. Às vezes usa um pouco pra ir à praia. Ou de repente pro sítio, alguma coisa assim. É diferente do carro que você liga de manhã cedo e vem desligar só à noite. Dia todo. Então, aí se você tem um problema de quê? Com o carro vai ter problema. Compressor. Evaporador. Vai ter problema de radiador. Possivelmente se você usar água de pia, como muita gente usa. Água mineral. Com proteção um pouquinho, né? Já já um cabeçote. Amortecedor não aguenta. Fora. Beleza. Debaça de direção. Pivô da sapato. Isso aí tudo. Algo que você resolve a cada quatro meses, três meses, trabalhando complicativo. Aí você vem amortecedor. Aí você vem parte de vida elétrica. Baixa, sobe e tal. Já já tem que trocar. E aí vai. Você acaba mexendo no carro em várias partes do carro. Pneu. Não tem nem que contar pneu, né? Então você acaba mexendo no carro. Então, três anos depois, ele já estava cansado. Falou comigo. E falei, rapaz, você tem que fazer. É procurar quem compra e vende e entregar. É, se o preço do carro é muito baixo que eles colocam, falei, bota. Porque o carro tem duzentos e poucos microns ao dado. Pela realidade, você tem que entregar desse jeito. Se você fizer o errado, não vale a pena. Você não ganhou o dinheiro? Você não ganhou o carro durante três anos? O carro não ia ser hoje pago? É. Então pronto. Resultado. Ele tinha que fazer também um cabeçote do carro. Sete mil reais. Por usar água de pia. Resultado. Deu problema no radiador. Entupiu. Ele começou a usar o carro. O carro esquentava. Resultado. Deu um esquente. Esse esquente empenou o cabeçote. Foi ver se dava uma retífica. Não deu por causa do empenho, que foi grande. E aí, resultado, galera. Sete mil reais para fazer o cabeçote. E ele falou, Edson, não aguento mais. Não aguento. O carro está quebrando demais. Falei, beleza. Venda com essa quilometragem que tem ou entrega em uma loja. Mas eu te pergunto. O carro é o único dono. É ou não é? Ele não comprou zero? Eu falei lá atrás que ele comprou na Ford o carro. E o carro é o único dono. Aí vocês querendo comprar um carro único dono, achando que é um bom negócio. E aí? Vale a pena ter um carro desse único dono? Se você achar um único dono, que é o dono, trabalha pregos normais, como assim, professor, vendedor de loja, comerciante e tal, entendeu? Usando só para ir e voltar. Normal, né? Mas o único dono trabalhando em aplicativo, gente. Pessoal, roda mais que táxi. O táxi ele leva você até o ponto e aí muitas vezes ele volta vazio. Ele fica lá esperando, de repente, outra chamada. Não pega uma e já puxa a outra, já puxa a outra. Não. O táxi ele roda bem menos. E olha que o táxi é um dos piores carros para comprar no mercado. E agora você compra um carro pior que táxi, que é o carro de aplicativo. Pior. Esse que roda mesmo muito. Tem uns que roda menos. Mas, gente, é um carro que roda muito. Independente ou não, roda muito. Todo carro de aplicativo roda muito. Alguns rodam só pela manhã ou pela tarde, mas passam o dia rodando. Ou amanhã toda rodando. É diferente do carro de particular, que não é assim. Só de um representante. Então, no passado, a gente falou assim. Ah, carro de representante ninguém quer. Até quer, mas é barato. Carro de táxi, não, ninguém quer. Você quer bem mais barato. Bem barato mesmo. Aí hoje você compra um carro de uma família. Chega lá, tá lá o senhor, a senhora. Carro lavadinho dentro da garagem. De quilometragem adulterada, que o filho adulterou. Ou, de repente, o próprio casal adulterou. Que eu já peguei, casal de senhores, né? Com o carro lá. Quilometragem baixa. Aí ele falou, não. É que eu comprei assim quando é segundo dono. Quando é o único dono? Como é que pode? Um carro detonado com a quilometragem baixa, mas o carro não é. Não tem condição de ser. Pelo aspecto do carro em geral. Buraco no carpete. O banco já mexido, trocado. Volante, tudo bem. Pandemia, tudo trocado. Aspecto de painel. Aspecto de porta. Entrada do carro ali na parte da soleira. O carro, sabe aquele carro que rodou 200 mil? Tudo, tudo feio dentro. Dizer que tem 40 mil quilômetros rodados. Gente, não tem. Não tem. Então, quando você for comprar um carro, vai atrás de um carro bom. Esquece se ele é o único dono. Se for o único dono e for verdadeiro de uma família que usava mesmo só o carro para final de semana e para o dia a dia, rodava pouco, tudo bem. Você fez uma boa compra. Ótima compra. Quantos carros bons que às vezes eu compro aí? Carro único dono. Excelente. Mas tem carro único dono que eu vou ver, galera. Sério. E muitas das vezes, de cada cinco carros na linha Populares, cinco. Quatro é adulterado. Um é real. O que é um meio de ganhar dinheiro. Então, o aplicativo chegou no mercado porque acabou com o mercado. Você que está comprando carro, está achando que aquele carrinho que você vai comprar ali, é real? Gente, muitos carros detonados. Fui avaliar agora um HB20. Um casal, uma senhora, gerente de uma rede de supermercado. Fui ver um HB20 com um cliente que me contratou para ir lá fazer a perícia. Gente, o carro era detonado. 47 mil quilômetros rodados. O carro era batido de frente, trocado já o capô. O parabéns é trocado. Tampa traseira mexida. Carro pintado o teto. Pintado o lateral. Eu falo um carro 2018. Quando você pega um carro, ah, o carro tem 10 anos de uso. Caiu alguma coisa aqui em cima, tudo bem. Ah, Edson, mas pode ser pintado. O que tem a ver? Vamos lá. Pode ser. Eu pinto. Às vezes eu compro pintado. Não tem problema. Mas quando eu abri o carro para olhar para dentro, a gente não tinha 47 mil. Até o piso do carro, piso. Já estava chegando o plástico. Tem um plástico. Embaixo do pelo, tem um plástico. Ele é colado em cima de um plástico. Se você pegar um carpete, pode olhar. A grande maioria dos carpetes tem um plástico. Grosso. E ele estava em cima ali e já não tinha mais pelo. Eu falei, caramba, 47 mil. Quando eu olhei para o teto, o pelo, aqueles pelinhos ali, já estava tudo soltando. De tanto lavar com a escova, que vai sujando. Às vezes, no usuário. Esse HB20 não usava ar-condicionado. Porque de tanto lavar o teto, já estava desfiando já. Coisa feia. Aí, para as borrachas do pedal, do HB20. Porque quando é ônibus, os pedals são ruins mesmo. Aquela borracha fraca. Aí, tem 30 mil, está desgastado. Mas o HB20 não. São as borrachas boas. Estava detonada. Tudo no carro. Bancada, entrada de porta. Tudo detonado. 47 mil. Eu falei, não pode, cara. O cheiro ruim. Parecia ter carro de enchente. 47 mil. Sem falar que por fora estava tudo detonado, pintado. Tudo bem. Isso eu desconsidero a pintura. É normal. De repente, estava perto de uma obra. Tudo bem. Mas dentro não pode. Então, eu cheguei para o casal. Eu falei assim, olha, está aí a sua ação. O cliente falou, não, eu não quero isso. Eu não quero investir 50 mil reais no carro. Porque eu já estou vendo que é um carro. Eu falei, pois é. Isso é a realidade do carro. Então, gente. Mas o carro, olha aí para você. O único dono. Muitas das vezes, o único dono. Esse não era o único dono. Mas, muitas das vezes, o carro é o único dono. O que eu quero passar para vocês é que quando você sair para comprar um carro, você saia para comprar um carro. Um carro bom. Independente se ele é o único dono, ou dois donos, ou três donos. Não vai importar. Se a pessoa me encontrar para comprar um carro, por cinco anos de uso, e já exigir de mim que tem que ser o único dono, eu não pego o pedido. Vocês que estão me ouvindo agora, já falo direto quem fala comigo no WhatsApp, que fala assim, Ah, Edson, eu quero comprar um carro com você, 2018, o único dono. Eu falei, não, eu não pego. Porque a grande maioria das pessoas usa o carro, geralmente, há quatro anos ou três anos. Outras, o Terro usa cinco anos. Mas bem pouca, né? Mas a grande maioria troca um carro em quatro anos. Compra zero, com quatro anos troca, às vezes troca com três. Eu falei que trabalhei por dez anos em oito marcas. E isso era o mais habitual das pessoas trocar o carro a cada quatro anos quando compra zero. Então, uma pessoa me pede um carro com cinco anos, que seja o único dono. Eu falei, por quê? O que vai te ajudar a ser o único dono? Aí eu vou comprar, tudo bem, o único dono, está aqui. Carro de aplicativo? Aí o outro aqui teve três, cuidado, que veio de uma família, que passou para a segunda família, que despassou para a terceira família, que não usou nem aplicativo, nem trabalhou como representante. Hoje, um carro com idade de família teve três donos em cinco anos. O primeiro dono usou dois anos, vendeu. O segundo usou mais dois anos, vendeu. O terceiro, para completar cinco, está com um ano com o carro e está vendendo. Três donos? Ai... O cara comprou a HB20 zero, comprou o Onyx zero, comprou o Prisma zero, comprou o Vesta zero, comprou todos os carros zero. Único dono. Aí você prefere esse carro aqui, o único dono? É isso mesmo? Ou esse que teve três donos, mas esse carro não passou por nenhum aplicativo? Reflita, pensa, comente aqui nos comentários, fala com os amigos, compartilha esse vídeo que vai ajudar as pessoas que batem no peito. Rapaz, eu só quero carro único dono, eu vou atrás até achar. Você acha? Como o carro desse meu amigo, único dono. 210 mil quilômetros rodados, que nem ele aguentava mais. Esse HB20 que eu fui ver, segundo dono, possivelmente lá, eu não peguei documento não. Mas um carro de 2018, estava detonado. E quantos outros carros que eu vou avaliar, porque as pessoas me contratam para avaliar, e outros é busca de carro, né? Que eu faço a seleção e vou olhar o carro. Quando eu chego lá, cara, tem carro que não quer nem abrir a porta. Quando é perícia, eu sou obrigado a abrir a porta, porque eu fui contratado para isso. Então eu sou obrigado a olhar o mesmo carro ruim, porque o cara me contratou, eu tenho que olhar. Agora, quando é busca, que eu que decido o carro que eu vou comprar, tem carro que não quer nem abrir a porta, não. Cheguei nele assim, olhei assim para o carro, acho que o carro parece parede de reboco mal feita. Sabe, você olha para o carro assim, todo engembrado? Olha as linguagens que eu estou usando aqui, engembrado. Aquelas macoras, aqueles carros semi-novos, só do ano, certo? Mas o carro lá não é. É um carro fuçado. Com cara de 15 anos, que tem carro de 15 anos aí que é mais novo que ele. Então por que eu quero trazer para você essa minha revolta? Porque você tem que tirar da cabeça que carro não se compra só porque é o único dono, galera. É igual a pessoa que quer comprar um carro, não é, porque eu quero só prata. Mas não compra zero. Aí você tem um preto novinho, cheirando a novo. Um prata surrado. Não, porque eu gosto de prata. Então leva o surrado, porque eu não gosto de preto. O preto é novinho, está aqui o carro novo, impecável. Os revisões vinha tudo batendo, tudo direitinho. Não, porque eu gosto de prata. Então leva o prata para casa. A cor não vai deixar você na mão nunca. Mas o carro vai te deixar na mão. Carro, mecânica. Não, porque eu gosto de prata. Então eu estou fazendo esse comparativo aqui com você de cor. Eu já fiz um vídeo sobre esse assunto e vou fazer de novo. Porque eu fico indignado quando as pessoas, às vezes tem a oportunidade de ter um carro maravilhoso. Ah não, é porque eu não gosto da cor prata. Não gosto do dourado, não gosto do cinza. Tem cor que tudo bem, eu concordo. Tem cor que... Verde limão, tem umas coisas assim que eu não me agradaria também. Mas se, de repente, eu preciso de um carro muito bom e no mercado não tem, aí às vezes vamos abrir a mão de algumas cores. Tem cores que não entra mesmo, né? Aí tudo bem. Não entra. Aquelas cores mesmo exóticas que as pessoas gostam. Aí são pessoas que gostam daquelas cores exóticas. Então cada um tem seus gostos, não podemos discutir, tá? Eu já fui contratado para comprar cores exóticas. Só quero essa cor. Beleza. Se for outra cor, não quero. Beleza. Eu olhei no mercado, não tem. Falei, infelizmente, eu não posso te ajudar. Porque eu olhei que só tem dois no mercado. E se esses dois não for bom, eu prometi você algo que eu não vou cumprir. Então, tu vai lá e você consegue seu carro. Você compra. Mas eu não tenho como porque não tem. Se tivesse dez exóticos para me olhar, aí eu pegaria o pedido. Mas se eu tenho dois, e se de repente esses dois não prestar? E a promessa que eu fiz? E a minha palavra que eu dei, eu vou ter que devolver. E trabalhei de graça. Não vale a pena eu trabalhar de graça. Gasolina, tempo, rodar, marcar com a pessoa, agendar para o telefone. Ir até a casa dela, ir lá esperar. Ela descer, mostrar, descer lá. Vamos para o subterrâneo, às vezes na rua, às vezes em todo lugar. Vai olhar o carro e tal, examina, faz teste tudinho. E não voltar e dizer, olha, aqui seu dinheiro porque não achei o carro. Não é bom para mim. Mas eu tenho que devolver. Eu tenho que devolver. Então, gente, eu estou dignado porque vocês poderiam repensar. O mercado mudou. A frota de carro novo não está entrando. Não está. Infelizmente, não está. Outro vídeo que eu vou ter que fazer para vocês. Frota de carro novo não está entrando. Não está mudando o estoque. A cada oito carros vendidos, um é novo. Sete é usado. Então, nós temos um giro de sete carros sendo gerados. E ficando velho, ficando velho, ficando velho, ficando velho. E entrando um carro a cada oito vendidos. Então, um só é muito pouco, gente. É muito pouco. Entendeu? A quantidade de compra de carro seminovo é muito grande. Muito grande. Aí você tem um carro a cada oito. Então, vai chegar uma hora que vai ficar difícil você comprar um carro bom. E sem falar que esse um que entra de cada oito vai para o aplicativo. Às vezes, quando sai da mão de uma pessoa que usou o carro como único dono, um exemplo, aí quem compra é usar no aplicativo. Aí esse carro entra no mercado com o quê? Um carro. Na minha opinião, que rodou três anos com esse carro do meu amigo, é uma sucata. Por que é uma sucata? Desculpa quem trabalha com o aplicativo. Eu tenho alguns casos referídicos, galera. Verídicos, estão no mercado. Conheço muita gente. E que eu vou olhar os carros, não dá, galera. Não tem como. É como eu fiz um vídeo de tabela FIP. Tabela FIP? Para esses carros? Se o cara baixar 10 mil, eu não compro. Por que esses carros vão me dar dor de cabeça? As pessoas que me contrataram, já já vão começar a me reclamar. Edson me sacou de me ajuda, Edson. Pelo amor de Deus. O carro não para de quebrar. Inclusive, é um carro que veio de uma mão ruim. Que não fazia nada. Ou o carro que veio de um aplicativo. Então, eu sei quando é aplicativo. Eu não compro. Por isso que quando eu falo em vídeo, aí, ó, demorei 10 dias, 15 dias. Muitos carros, eu acho em dois dias, em uma semana, muitos carros. Mas uma boa parte também, felizmente, eu até vi que tinha 10. Fui ver os 10. Os 10 eram de aplicativo. Tem uma grande cena agora que foi impressionante esse carro. Esse foi o recorde. O recorde que eu tinha antes foi um... Era um Vivace 2013 e um Palio. Demoraram... O Palio demorou 40 dias. O Fiat demorou 30. Para mim é ruim, não vale a pena. Rodando muito, gasolina, tempo, não vale a pena. E esse Gran Siena, eu tinha achado dois carros. 1.6 e 1.4. Rápido foi Maranhão, Tupiauí. Rápido, rápido, rápido. Um eu achei, acho que em dois dias. O outro eu achei em uma semana. Aí o terceiro, dois meses. Só que eu cheguei para o cliente antes e falei assim, olha, eu quero mais seu pedido. Está aqui o seu dinheiro. Estou cancelando. Porque os 10 que eu olhei, os 10 não está aprovado, não compro. Não dá. Não entra. Se ela receber e levar esse carro para casa, ele não vai parar de quebrar. Então não dá. Ele, Edson, pelo amor de Deus, me ajuda. Não cancela o pedido, Edson. Vou mudar de modelo. Aí mudamos o modelo. Vamos para 1.6 e 1.4. Não, Edson, eu abro todas as coisas. Pode ser vermelho, pode ser abacate. Mas, pelo amor de Deus, não devolva o dinheiro que eu te paguei para você buscar o carro. Falei, cara, mas não dá. Falei, tá bom, deixa aqui que eu vou ver. Agora é o seguinte, não me cobre, não. Eu vou ver se eu consigo achar esse carro. É tipo assim, eu relaxei, sabe? Aí passou, 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 passou. Mais um mês, cara. Mais um mês. Dois meses. Mas esse um mês que eu relaxei já não era pedido mais. Tipo assim, eu já estava relaxado porque ele já sabia que eu não estaria mais interessado. Mas eu estava olhando. E falei, olha, na hora que ele quiser, os mil eu dou. Porque é eu que estou cancelando. Não é ele que está cancelando, é eu que estou cancelando. Eu vou devolver. E aí achei o carro. Carro é do cliente aqui de Horizonte. Gente, carro novo. 77 microms rodados. Mais uma cancela. Então, é isso que eu falo para vocês. O mercado está tão ruim, tão ruim para achar carro bom, que você que não é perito, que você não é consultor, compra um carro maquiado. Por isso que a importância de um consultor na vida de vocês. Entendeu aí? O que o consultor, como ele pode te ajudar? Sabe o tempo que você está perdendo atrás de um carro, rodando, procurando, batendo perna para um lado e para o outro, tendo raiva, chateação, para tentar achar um carro ruim. E muitas vezes compra, leva para casa e depois se arrepende. Esse HB20, você não chega lá, a mulher vai levar. A mulher deu um desconto para ela lá e ficou feliz. Nem se ela baixasse 10 mil, eu não comprei desse carro. Eu fiquei tão revoltado, que eles me deram o valor de perícia, eles me contrataram com um perito. Fiquei tão revoltado, o cara era tão ruim. Eu falei assim, meu amigo, eu só olhei o carro aqui para fora, eu não vou continuar. E o seu valor que você me pagou, eu vou te devolver. Porque não dá para avaliar esse carro. Eu senti assim, se eu cobrasse, era errado. O carro era muito fraco. O carro é uma vida, o carro é um sonho destruído. O carro é uma bênção quando ele é bom. Mas traz uma audição também quando ele é ruim. Vai até brigar com a tua esposa, vai brigar com a tua mãe, vai brigar com os teus amigos, vai ficar chateado, vai ter depressão. Não tem dinheiro para consertar o carro, o carro vai ficar quebrando e você não tem o dinheiro. Porque o dinheiro que você tinha, você estava tendo gasolina ou você comprou financiado, deu uma entrada, não tem dinheiro, não tem. Mas o carro quebrou e não pode andar e você faz o quê? Vem o que nessa hora? Alegria? Raiva? Se você tem filho para levar no colégio, o carro não pode ir, tem um aplicativo enquanto você tem o carro na garagem que não pode andar. Então o carro ruim te dá uma angústia, sabe? Você se sente impotente, chateado, sabe? Porque você fez o bom negócio. E até, talvez, conversa dentro de casa, sabe? Conversinha, ah, você comprou o carro ruim, não sei o quê e tal. E fica aquele ali, o casal dentro de casa discutindo porque o carro está ruim. Carro ruim te traz tudo de ruim. Então o segredo é comprar um carro bom. Como? Se você não sabe comprar um carro bom, contrate um profissional. Qual é a sua cidade que você mora? Vê na sua cidade que você não tem um profissional aí, na sua cidade deve ter um profissional. Um consultor de carro, procure. Gente, não é perícia cautelar não, tá bom? Se você gosta de olhar longarinas de carro, olhar se tem pinturinha aqui ou aculaca, isso aí para mim é besteira. Comprar um carro com oito anos, cinco anos de uso que tem pintura de porta, não vou comprar. Por quê? Essa pintura vai dar problema para você amanhã na mecânica, pode deixar na mão, vai ficar sem um ar-condicionado, pneu, suspensão, não vai. Pintura é besteira, claro que você não pode comprar um carro batido, dá pintura. Se alguém me contrata, meu amigo, não me contrate. O carro está na rua rodando, o carro não está dentro de casa guardado, ele está na rua. E esse carro pode ter alguma coisinha lá, um arranhãozinho no portão, alguém passa risco, uma bicicleta encosta, alguém encosta ali, arranha com o negócio da calça, ele está no shopping, alguém abre a porta. Gente, carro de uso, três, quatro anos, não quero, então compre. Por isso que quando eu analiso o pedido, quando manda para mim, manda o pedido, eu vou dizer se eu pego o pedido ou não, o cara fica tomando um susto. Mas por quê? Se pega ou não, é só mandar eu pegar, é? Pega ou não, irmão. Eu vou analisar com a sua exigência. Você é muito exigente? Você aí é muito exigente? Compre o seu carro. Você não precisa de um consultor. Você quer ser enganado. E os caras estão aí fora, os caras são bons. Pensa nos vendedor fera. Os caras disseram que o carro até estava em cima do macaco. Você quer escutar isso, eles falam. Em cima do macaco. Nunca botou nem no chão o pneu. Joga quatro remotes zero. Quando eu fui avaliar um carro numa loja, o cara disse que tinha 27 microms rodados. Chega lá, em começar, tinha quatro pneus remotes. O carro batido de frente. Venderam três mil em cima da FIP. Ainda gravei o cara falando que o carro não era besteira. O cara comprava um carro só porque era batido. Besteira, ó. É besteira do cara. Só porque essa batidinha aqui. Não, bateu, foi na frente. É trocado, é tudo. E como é que esse carro tem essa quilometragem? Já trocou o volante? Já mexeu aqui dentro? Já o carro todo... Aspecto de carro muito rodado. Ainda tem quatro pneus remotes no carro. Aí o cara... O meu cliente foi e falou. Muito obrigado por ter te contratado. Eu ia comprar um carro acima da FIP e ia levar pra casa uma bomba. E o carro era detonado. Até quem não era perito conseguiria enxergar. Só que o cara era do interior. Na frente, até as partes de plástico, o cara foi pintar de cinza aquela frente da grade do prisma. O cara pintou dentro. Aí você abriu o motor e você via pintado as peças plásticas. Você era esse porco. Então, Edson, carro único dono, Edson. Volta a falar de carro único dono. Depois dessa conversa. É importante carro único dono ou é o cuidado que você... É o carro que você vai comprar bom? O carro ser único dono, ter dois donos, ter três donos, ter quatro donos, não importa. Eu, quando eu vou comprar, eu pergunto de plástico. É único dono, dois donos, três donos? Eu pergunto. Mas eu não vou deixar de ir lá ver o carro dele. E eu não vou. Meu amigo, você está vendendo um carro aqui, é um ASX 2015, oito anos de uso, né? Como é que esse carro, ele é o único dono, dois donos? Eu pergunto. De plástico, para saber. Não, eu comprei de um... Para me saber a história. Não, eu comprei de um rapaz e ele. Não, aí ele comprou zero. Aí eu vou conferir. Lá no documento eu confiro. Mas se o carro é muito bom, e se ele mentiu que o carro é dois donos e não é, na hora que eu chego lá e o carro é bom, gente, não importa. Ele pode ter cinco donos. Não importa. É o carro dia a dia que vai rodar. É esse carro que vai me dar dor de cabeça ou não. O que importa é o carro. Não é porque teve dois donos. Aí você compra um carro que tem o único dono, que não faz revisão. Carro único dono é o único dono. Massa. Vamos pegar o histórico. Vamos ver o carro. Vamos ver manual. Vamos analisar. Vamos ver se esse carro é bom. Vamos ver como é que esse carro está dentro. Com cuidado desse carro. Como é que a pessoa cuidava. Saber. Conversar ali naquele momento. Puxar um assunto. Quando é loja você não tem muito assunto. Mas aí você contrata um perito. Porque o perito chegando lá ele sabe se aquele carro teve zelo. Porque tem aspecto que apresenta se o carro teve zelo. Então, vocês que estão atrás de um carro único dono, tem um monte. Que comprou para colocar um aplicativo. Carro Uber Black. Olha aí. O Uber Black. Tem um vídeo aqui no canal. Gente. Todo tipo de carro premium. Bom. Porque a Uber que é carro top. Cuso executivo. Enquanto um Uber comum roda uma corrida de 10, 15 reais. 17 reais. 20. Uber Black é 50 reais. Então, tem muito. Virou uma moda hoje. São Paulo principalmente. Rio de Janeiro. Tem regiões que tem Uber Black. E não pode entrar qualquer carro, não. Só carro top. Aí você compra o carro. Ah, eu estou comprando aqui uma Compass. Carro único dono. Realmente é o único dono. O carro rodou com Uber Black. Rodou talvez 100 mil quilômetros. 150. Está ali com 40. Resultado. Carro que não teve manutenção adequada. Ele fez a manutenção dele. Mas não adequada. Aquela que ele para e olha tudo. E outra coisa. Com o tempo. Esse carro de tanto rodar. Tanto rodar na cidade. Sem parar. Aquele processo que eu te falei. Liga de manhã. Só desliga de noite. Esse carro vai começar a ter alguns componentes. Que ele vai estar com problema. Mas eu comprei o carro único dono. É isso que você está dizendo agora? Eu comprei o carro único dono. E esse carro? O cara rodou o aplicativo. Lava o carro. Bota na garagem dele. Bota para vender. Você compra. E amanhã o carro começa a quebrar. Você não sabe por quê? Rodou o aplicativo. Mas é único dono. É importante comprar um único dono depois dessa conversa que nós estamos tendo aqui? Não importa. Só se ele for tipo dois anos de uso, né? Aí beleza. Três anos no máximo. Aí tudo bem. Você pode exigir ele ser o único dono. Mas quatro anos para frente. Cinco anos. Não importa. Para ter dois, três. Não importa. Então eu quando eu vou comprar. Não importa. Eu até pergunto. Porque é de prática. Mas se o carro for. Eu chego lá. Você teve três donos. Mas o carro é bom. Eu já fui ver uma vez uma Tuxo. Que ela tinha cinco donos. Em pouco tempo. Cada ano eu acho que um dono comprou o carro. Até achei que o carro tinha um defeito crônico no carro. Pensei isso na hora. Mas o carro era tão novo. Tão novo. Fiquei bobo. Tanto é que a minha perícia demorou mais tempo. Era para ser uma hora. Foi três. Eu voltei no outro dia para perecer o carro de novo. Só para você ter uma ideia. Porque eu queria rodar na BR. Com o carro. Vamos na BR. Vou fazer o teste que falta na BR. Só que ele morava lá. A distância da BR. Muito longo. Muito longe. Mas ele aceitou. Peguei o carro. Peguei a BR. Aí eu falei. Eu vou andar nesse carro aqui. O carro automático. Pode ser que ele esteja patinando em velocidade. Acima de 100 por hora. Aí eu peguei o carro e meti na BR. Botei 120 no carro. Perfeito. Comprei o carro. Vou levar para a mecânica. Vamos andar no examinamento. Esse carro todinho de novo. Eu olhei todinho o carro. Não. Cinco donos. Foi uma das melhores tucos que eu comprei. É a quantidade de donos? Ou é o carro? Faz seus comentários aí. Vale a pena comprar um carro bom? Que teve dois donos? Ou um único dono surrado e de aplicativo? Deixem os comentários aí pra gente. Pessoal, lembrando que o meu trabalho, sou buscador de carros. Eu procuro carro pra cliente, eu mando pra todo o Brasil e faço perícia de carros. E lembrando vocês que pode se tornar um consultor de carros. O Brasil tá precisando de profissionais pra fazer esse trabalho pras pessoas. Ajudar as pessoas a acharem um bom carro. Como o mercado tá carente? Que não tem consultores. Então, de repente, você pode se tornar um consultor. Não fica fora. Vamos aprender a se tornar um consultor e ajudar as pessoas a comprar um bom carro. E você que não quer ser consultor, contrate um consultor pra te ajudar a comprar um bom carro. Pensa no que eu tô falando pra vocês. Quer pagar um consultor? É nada pelo que você vai conseguir ter na sua garagem. E amanhã não vai ter conversa nem piadinha de ninguém. Beleza? Conto com você. Até o próximo vídeo.